Hoje, para mais um espaço da sexta-feira, houve um pequeno intervento durante umas duas semanas, mas estávamos engajados em outras atividades, particularmente com a atividade de estágio, e hoje fizemos a cerimônia de lançamento oficial. Então, estamos de volta, e para hoje temos uma convidada, e com uma particularidade, é que vamos ter que fazer uma tradução de inglês para português, mesmo assim sabemos que muitos não devem ter muita dificuldade para compreender. O colega Aristóteles vai nos ajudar, sei que é um desafio para ele também, mas sempre que possível vamos dar uma ajuda nesse sentido. Então, a nossa convidada para hoje é a senhora Yuan Wang. Sim. Está tudo bem? Sim. Ok. E é mestre em ciência política e pesquisa política em Oxford, e tem um bacharel em direito de relações internacionais, e ela está preparada atualmente o seu PhD em políticas na Universidade de Oxford. Portanto, nós convidamos a senhora para falar sobre a política de desenvolvimento de infraestrutura africana, onde ela pretende fazer uma abordagem sobre o envolvimento econômico e político da China em África, de forma particular nesse setor de infraestrutura. Portanto, já estamos aí de há 15 minutos mesmo de tempo, eu vou deixar a palavra para a Yuan Wang para começar o debate. Por favor. Agu Kolально está. Ok, para nós, então, esse é o meu trabalho da minha Ph.D., e eu vou mostrar geralmente escondendo os peores do Qên e a Íthiopia, e também sabem dante meu trabalho, e no caso eu estou fazendo o meu campo técnico aqui, eu vou compartilhar com vocês o aprimitario findings of Kenyan, of Angola. Ok, so I study, this study is for my PhD work. So today I will be mostly sharing the findings I had with Kenyan and Ethiopia. And also because I'm doing my fieldwork here in Angola. I will also be, for the first time, sharing some preliminary findings I have with the Camino Babel, the Kenyan. So, let's start. If we look at the data on the loans China provided to Africa, we can see that the infrastructure has attracted most of China's financial interests. And among the infrastructures, we see transport, as shown in the red, is where China is most interested in financing in Africa. Then, I am curious, are these Chinese infrastructure projects similar or different in different African countries? Ok, and the question of the project is the following. So, these projects funded and constructed by Chinese, are they similar or different in different African countries? So, I will compare the Ethiopian Addis Ababa-Jibouti Railway and the Standard Gauge Railway from Mombasa to Nairobi in Kenya. Both railways are recently finished. And they have many similarities. They are both export-oriented. They link the capital city to the port. They have similar financial arrangements that they have loans from China Export and Import Bank to the Axi Bank. Okay. Ambas foram financiadas pela mesma companhia ou pelo mesmo banco. Que banco de importação e exportação da China? And they are, both of them railways contractors, are Chinese state-owned enterprises. e ambas foram contratadas por empresas públicas chinesas. This is the Prince of El, no? This is very similar to the Bengheda Railway, the Camino de Feado de Bengheda. Okay. This is also very similar to the project de Camino de Feado de Bengheda. Right. Okay. But despite these similarities, these two railways, the Ethiopian and Kenya, has many differences. Apesar das similaridades, os caminhos de ferro da Etiopia e do Kenia têm também muitas diferenças. So the first difference is the timely operation. A primeira diferença é a operação oportuna. So the Kenian Railway started its operation the second day after the inauguration of the, like the completion of the construction. after the construction completed. The Ethiopian Railway, however, had a one and a half year gap between the construction and finish and the start of the operation. So the Ethiopian Railway, like the construction finished and then one and a half year later they started the operation. The Ethiopian Railway started its operation two years after the construction of the work had been finalized. One year and a half. One and a half. One and a half. And the second difference is the local content. Whether they use local people and local products. So the Kenian Railway is said to have used 40% of local contents. The Ethiopian Railway is said to have used about 20 to 30% of the local process. So we all know that if the international contract has used more local content, they will contribute more to local economic development. So the more they use local content, the more they contribute to development. and the more they use local content. OK. the more the contract of the country, the more the utilization of local products in the country, the more the contribution to the economic development. So the third difference is the social and environmental sustainability. The third difference is the social and environmental sustainability. It seems that the Kenian, the Chinese company that constructs the Kenian Railway is doing much better in terms of social responsibility and environmental protection than the Ethiopian Railway. OK. The difference is that the construction that was in Kenya had more social responsibilities and they were more responsible in the contracting of people in their own area, in the construction of schools and they were more engaged in the social issues of their own area. So, for a kid, like why they are different? Even though they are constructed and funded by Chinese, why they are different? So, this is my major question of research. So, as you can see, many of this also applies to the Camino Federal, the Bengala. So, this is a practical puzzle, empirical puzzle, that speaks to a lot of existing theories. So, there are many theories that talk about why some countries develop better than other countries. We can use that to explain why some countries use international projects better than others. So, the first is dependency theory. The first is dependency theory. Dependency theory basically says that the development of African countries is determined by external forces rather than internal people. of their own potential. Like, by external, by international capital, by international companies, and by governments in China, Japan, or in the UK, or Portugal. And the government of African countries are not actually representing, speaking to the people of government, speaking for the people of Africa. The government is not speaking for the people of their country. The second theory is the developmental state theory. So, like in China, in South Korea, in Japan, and Singapore. These countries grow very fast. These countries grow very fast. This is because they have very centralized decision making. And their government is highly efficient. And their private sector and public sector work closely together. And the third is neoliberal theory. The third is neoliberal theory. This says that public accountability enabled by elections are key for economic development. It's better for economic development. And so, basically, I will say that these theories cannot explain why Ethiopia and Kenya are different. The real ways are different. I'm going to propose... Okay, this is too much for you. This is too much words. It's not good. So, why Kenya really developed better than Ethiopia? This is because in Kenya there are elections. And during the election, the government and the opposition party talk a lot about the railway. And then the railway itself became a very hot topic during election seasons in media and among civil society. And because this is such a hot topic, the government wants to make sure that this project goes well. Yes. And so, the government committed to this very project, intervene in this project and make sure that this project goes well. This is what happened in Kenya. So, in Kenya there was an election in August 8th, 2017. And so, there were very fierce competition between the incumbent, like the Jubilee Alliance under the current President, Uru Kenyatta, and the Opposition Party, National Super Alliance. The government is led by Uru Kenyatta, the current President. The government is led by Uru Kenyatta, the current President. And so, Uru Kenyatta, the President, openly used the Kenyan Railway as his campaign capital. And so, Uru Kenyatta. And the Opposition Party criticized the Railway a lot. Especially regarding its related to corruption and the inflated very high cost. And also, the land acquisition that makes people lose their lives. In Ethiopia, there is only one big party without the major opposition. And the party is called EPRDF. The known party, EPRDF. You know, Partido EPRDF. E-P-F-D-F. So, under, so, the real way, the EPRDF itself has never become such a, like, a topic during elections. It's very peaceful. Like, it's, no opposition is criticizing it. It's very peaceful. Back then, there were barely any opposition voice heard in Ethiopia. Não há vozes da oposição a serem ouvidas, em função a discutir o assunto. E vamos voltar ao Kenia. Então, no Kenia, durante a construção de construção de real-way, o presidente, o Keno, visita o site de construção de real-way, todos os três meses. Ele visitou o projeto durante a construção de cada três meses. Toda vez que ele visitava o projeto, ele levava 12 ministros responsáveis por alguma área. E esses ministros e o presidente, ele, sentam com a companhia chinesa para discutir os problemas e os desafios durante a construção de real-way. E esses ministros, juntamente com o presidente do Kenia, sentavam com os responsáveis das empresas para discutirem assuntos e desafios do mesmo projeto. Os problemas foram resolvidos muito eficientemente. A aquisição de terra, a eletricidade e a água foram resolvidos de forma muito eficient. O presidente do Keno também solicitou 40% do conteúdo local. E o presidente do Keno também solicitou que a mão de obra para a construção do projeto e a aquisição de obras de matéria-prima para a construção tinha que chegar a um nível de 40% do Keno. Então, em 2014, quando o presidente do Keno visitou Keno, o presidente do Keno também solicitou que o presidente do Keno também solicitou. E quando o primeiro ministro do Keno visitou Keno? Em 2014. E em 2014. Então, o presidente do Keno também disse que o presidente do Keno também solicitou que o presidente do Keno também solicitou que 40% da mão de obra construtora, dos materiais utilizados, deviam ser acautelados. Garantido. Sim, certo. E foi um assunto muito publicado na mídia como um sucesso do Keno também. E foi um assunto muito publicado na mídia como um ato de sucesso para o Keno. Comparativamente, em Ethiopia, comparando com a Etiopia, o then-prime-minister, durante a construção da rua, só visitou duas vezes. Já na Etiopia, o primeiro-ministro da Etiopia visitou apenas a construção do projeto duas vezes. E ambos são ceremoniais. Ambos estão em atividades de cerimônias. Sim, não é como fixar os problemas lá. Não é uma fixação para a resolução dos problemas da construção do projeto. Sim, e o governo da Etiopia nunca pediu o contrato chinês de usar qualquer porcento do produto. O presidente da Etiopia nunca obrigou ao chinês ou à empresa construtora a utilização de mão de obra de Etiopia ou a compra de matérias e obras-primas. E a empresa construtora que esteve à frente da construção do projeto no Keno e eles tendem a trabalhar com a sociedade civil e com a mídia. A empresa construtora do projeto no Keno teve muito afincada em trabalhar com a ajuda social e mão de obra da mídia do Keno. Isto porque o projeto representava um assunto muito relevante na mídia e na sociedade pública. E a empresa construtora do Keno teve uma empresa construtora no Keno. a empresa construtora do Keno teve um escritório especificamente para relações públicas. sempre. Sim. E durante a construção, durante dois anos de construção, durante dois anos de construção. E esta divisão, esta divisão, esta divisão, a Public Relations Division da CRBC, cresceu de 2 pessoas para 11 pessoas. E a sua capacidade para trabalhar com a mídia também cresceu muito rápido. E na Etiópia, a empresa construtora também teve um escritório de relações públicas. E durante os cinco anos de construção, e durante cinco anos de construção, eles têm constantemente uma pessoa. Esta divisão, esta divisão, tem apenas uma pessoa. E quando eu visitei a empresa em 2017, em julho de 2017, a senhora estava em maternidade. A funcionária, esta uma funcionária, estava de licença maternal. E aí? Então, é muito difícil. Então, essa história é a Angola? Onde está a Angola? A gente está esperando. A Jatistka. Você tem um aeroporto mesmo? Ah? A Jatistka. É similar. É um virus. Onde está mais uma das similares! Sim. Então, vocês sabem que o caminho de ferro de Banguela foi destruído quando vocês estão na guerra? Todo mundo sabe que o caminho de ferro de Banguela foi destruído durante a guerra. Ok, antes de começar a história de Angola, eu vou pedir para vocês. Antes de começar a falar da história de Angola, eu tenho um pedido para vocês. Essa é a primeira vez que estou apresentando isso. E isso é sobre o seu país, sobre o seu caminho real. Por favor, se eu tiver algo que eu disse que não é correto, só levanta sua mão e deixe-me saber. Vamos considerá-lo mais como uma discussão do que uma apresentação. Então, o caminho de ferro de Banguela foi destruído na guerra. O caminho de ferro de Angola foi destruído durante o período de guerra. E quando foi estabelecida a paz em 2002, o governo percebeu a importância da reconstrução deste caminho de ferro. Então, a importância vem de dois aspectos maiores. A importância veio por dois assuntos principais. O primeiro é o doméstico. Eles querem o transporte de pessoas e de bens. O primeiro foi o assunto doméstico. Eles queriam fazer a transportação de pessoas e bens. E porque o caminho de ferro de Angola é ligado ao interior do país. O segundo é que os caminhos de ferro ligavam o interior dos países e das províncias. O primeiro é que os caminhos de ferro de Angola é ligado ao interior do país para a reconstrução das partes do país. Então, o primeiro é que os caminhos de ferro de Angola é ligado ao interior do país para a reconstrução do país. O primeiro é que os caminhos de ferro de Angola é ligado ao interior do país para a reconstrução. E, também, os caminhos de ferro de Angola é muito perto do coração das pessoas. Durante os tempos coloniais, as pessoas vivem perto do caminho de ferro e usam o caminho de ferro. E, trabalhando para o CFB ou CFL, trabalhando para o realway, é muito novo. E trabalhar para o caminho de ferro era considerado um trabalho muito prestigiado. E o segundo aspecto da importância do CFB é para o transporte internacional. O segundo aspecto da construção do caminho de ferro é para a transportação internacional. É ligado ao Zambia e do RDC. E, por exemplo, o transporte da mina de Zambia. Não, Zambia e República de Congo. Zambia e Congo. Zambia e Congo. Zambia e Congo. Então, eles começaram a reconstrução do caminho de ferro. Você provavelmente conhece algumas das histórias melhor do que eu. E, provavelmente, vocês conhecem a história melhor do que eu. The hidden stories of GRN and CF. The shadow stories of GRN and Reconstruction. GRN. GRN e CF. CIF. Ah, CIF. China International. Yeah. Exactly. So, in 2006 and 2007, when the reconstruction of the railway started. It was under the governance of GRN. It was under the governance of GRN. And it was contracted to China International Fund. And the project, the real CFN was contracted to CIF. And the GRN was operating in a very shadow manner, that's a very closed manner, that's outside. People do not know what's happening inside. And even they hired their own security forces to guarantee the real-way construction than using, like, outside known sources of security. But who is CIF? CIF is a Hong Kong based company started by a retired intelligence worker from China. They are the companies in Hong Kong. They are also former doctors, like, in China. They are now born in the Chinese. The , the Chinese are Asian. They are also born in the Chinese. That is, you know. They have a family. The Chinese. Senpai. I call this Senpai. His name is Senpai. So, Senpai, like, he has no construction capacity. E esta instituição sempre não tinha uma cidade de construção. Ele tem suas redes de pessoas com o governo Angola, com as elites Angola que ele estabeleceu durante o seu trabalho como serviço de inteligência durante a guerra. E esta conexão continua até o momento, visto que é esta mesma instituição que está na responsabilidade da construção do novo aeroporto. Mas, como eu mencionei, ele não tem capacidade de construção. Então, como ele faz isso? Então, ele subcontratam empresas públicas chinesas. Então, muitas empresas chinesas aqui, que nós conhecemos hoje, vêm para Angola por causa do SAMPA. e vieram para Angola, se estabeleceram em Angola, pelo intermédio do SAMPA. SAMPA é o CEO da CIF. Então, o CFB, o Caminho de Ferro de Benguela, foi subcontractivo para o CFB. CIF 20. CIF 20. CIF 20. Ok. O Caminho de Ferro de Benguela teve na responsabilidade, o CIF 20, para a construção do Caminho de Ferro de Benguela. Sim. Então, em 2010 e 2011, em 2010 e 2011, muitos projetos do CFN foram problemáticos. Muitos projetos do CRN tornaram-se problemáticos. Muitos projetos foram dados por diferentes ministros. Muitos projetos foram dados por diferentes ministros. Ministro de transporte aqui. Ok. Sim. Ministro de Angola. Ministérios. Sim. Ministérios. Então, o Caminho de Ferro de Benguela foi dado para o Ministro do Transporte aqui. Este foi o Caminho de Ferro de Benguela foi, então, atribuído ao Ministro do Transporte de Angola. Então, durante a minha entrevista com o aposentado, o Ministro do Transporte aqui, eu entrevistava o Ministro do Transporte aqui. E durante a minha entrevista com o aposentado, o Ministro do Transporte. Então, ela lembrou que, quando ela recebeu os projetos do CFN, o projeto do CFB, E ele, então, disse que, quando recebeu o projeto da empresa anterior, o CFB... Um minuto para o do Benguela. Sim. Houve muitos problemas. Houve muitos problemas. Sim. Técnico e financeiro. Problemas técnicos e financeiros. Então, o problema técnico é isso. A construção do realway devem seguir algum plano executivo. Os problemas técnicos foram que, para a construção do Caminho de Ferro de Benguela, a construção devia seguir uma certa linha. Havia um certo projeto para seguir. E não foi seguido o plano. Nada foi feito, na verdade. Nada foi seguido. O que foi feito foi diferente do que o plano executivo foi feito. O projeto foi construído de forma diferente, que não seguiu nada que tinha a ver com os transações. E o problema financeiro é que... Todos sabemos que, para a construção do projeto, o dinheiro todo vem da China. O Banco de Importação e Exportação chinesa. O Banco de Importação e Exportação chinesa. Mas, quando o Ministério dos Transportes recebeu o projeto, ele não viu nenhum pagamento da China. Onde o pagamento veio? Onde o pagamento veio? O sonador. O que? O sonador. O sonador. O que? O que? Ela me perguntou se ela se pode ser capaz de ver. Mas vamos falar mais tarde. Vamos lá. Essa é de uma entrevista com uma colega de Ministro de Transporte. Ela disse que... Ela disse que... Então... O que o Ministro de Transporte fez foi... Então, há tantos problemas técnicos, o que eles fizeram foi não desistir, mas desistirá-los. Então, eles tentaram desistir o problema. Mas o problema é muito, muito. Se você fixa o problema no VA, o problema vem com o mochico. Então, é muito... É apenas não. Até hoje, eles estão trabalhando com muitos problemas. Porém, na primeira fase do projeto, há muitos problemas. E até hoje, ainda existem muitos problemas. E ainda continuam a trabalhar nesses problemas. E então, o Banco de Importação e Exportação acresceu o valor que já havia dado para Angola. E esse dinheiro foi governado por... Algumas partes do Ministro do Transport. Então, o Ministro do Transport tem que pagar esse dinheiro para a construção. Para a construção da construção. Ok. Este dia veio, por causa da responsabilidade do Ministro dos Transportes, que deve fazer o pagamento na empresa construtora chinesa. Sim. Ok. Então, você provavelmente também sabe que, em 2015, o governo Angola teve uma legislação de que 30% do conteúdo local deveria ser usado por todos os investimentos internacionais. E sabe-se que, em 2015, a legislação do Angola diz que... 30% daquilo que é a mão de obra utilizada na construção destes projetos, deve ser, prioritariamente, a Holanda. E não apenas um projeto chinês, mas todos os projetos internacionais. E não apenas um projeto chinês, mas todo o projeto internacional realizado no país. Mas não havia nenhum responsável que supervisionava a implementação destes projetos. Então, o que eu vejo é que a reconstrução da CFA... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Em os primeiros anos, o arroz e a árvore vêm da China, o arroz e as outras comidas que foram utilizadas, foram exportadas da China. E depois, a maior coisa é que o governo perguntou sobre o banho de importo de cemente. Eu acho que foi em 2015 ou algum tempo que o governo de Angola permitiu importar de cemente. Foi quando as empresas chinesas começaram a comprar cemente localmente. Sim, e sobre as pessoas, eu não calculo, mas acho que 80% são chineses. E durante este período, eu não calculei a porcentagem, mas ainda 80% dos funcionários são chineses. Então, qual é o impacto ambiental do cemente local? Qual é o problema ambiental do cemente local de Angola? O impacto ambiental. O impacto ambiental do cemente local de Angola. Então, geralmente, cada projeto de infraestrutura, antes de construir uma avaliação de impacto ambiental. E quando eu questionei o líder máximo do projeto? Luiz Teixeira. Luiz Teixeira, que é o líder máximo do projeto? E quando eu perguntou ao líder máximo do projeto sobre implementação de um estudo de impacto ambiental, ele reposou sem responder a pergunta. Então, quando eu perguntei ao meu amigo do Ministério dos Transportes, ela rirou. Então, ela disse que, based on her conhecimento, que há muitos árbitros, alguns tipos de árbitros, construídos along the railway. Há muitos árbitros, no passado, próximos à construção do projeto. Mas durante a construção, elas foram destruídas. E eles não replantaram as árbitros. Sim, então, isso é o que eu vejo no CFB. Então, o que eu vejo... Eu quero fazer uma resolução para o projeto de Kenia e de Antioquia. E eu vejo que, na verdade, o presidente visitou o Camino de Ferro de Banguela. Qual é? O novo ou o... Ok. Eu posso perceber que o presidente anterior visitou o projeto de Kenia e de Ferro de Banguela. Para o evento de inauguração... Isto não é a inauguração do evento? Em agosto de 2000... Eu acho que um em Wanbo e um em Luau. Uma inauguração em Luau e Luau. Uma inauguração em Luau e Luau. Isto não é a inauguração de Luau e Luau. Luau. Luau, eu acho. Sim. E eles são mais do tipo de ceremonia de etiopiano, do que da Kenia, do tipo de problema. Parecia, mas tinham mais semelhança com o que aconteceu... Na etiopiano. Sim. Ok. Só foi visita na cerimônia. Sim. E então, não havia muito criticidade da sociedade, a voz, sobre a realidade. Na época, durante a construção, em 2004, em 2017. Não havia muito local voz, sobre a realidade. da população local, da sociedade. Ou é que as pessoas não sabem o que aconteceu, até que isso aconteceu para eles. Isto porque a população não sabe o que vai acontecer. Só se a percebe, depois já terá acontecido. Como, por exemplo, a Estação de Catumbella Station. Deu exemplo da Estação de Catumbella. Na verdade, é uma estação muito importante, que tem muitos valores históricos. Ok. Dizem que, na verdade, é uma estação de grande importância, isto pelo seu valor histórico. Mas, 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 foi tornada, e as pessoas estavam muito desculpas sobre isso. Ok. Esta estação foi destruída e a população entesteceu-se muito com o acontecimento. E então, eles construíram um novo. Eles construíram um novo, sem o valor histórico do passado. Então, eles reconstruíram um novo, sem o valor histórico do passado. Mas, as pessoas locais não sabem que eles iriam ser destruída. E eles não foram dado uma oportunidade para a sua estação, e que a população local não teve conhecimento de que a estação seria destruída. Eles só se aperceberam quando já havia sido destruída e estava a caminho de ser construída uma estação nova. E, um outro ponto que eu poderia pensar, é a capacidade da CFA e da Etiópia, é a capacidade da CFA no Brasil. A questão do escritório... Do CFP. Safi Inovito, no... The Office of CFP... O Escritório do Brasil... O Escritório do Brasil... O Escritório... No passado, o CFO de Benguela tinha cerca de 10 mil funcionários locais da região. 10 mil ou 20 mil? Eu não me lembro. Aproximadamente 10 mil a 20 mil. Neste período, o Camilo de Tordena, o Camilo de Tordena, tem contratado apenas 103 funcionários da localidade. Claro que agora, com a tecnologia de mudança, você não precisa tantas pessoas. Mas eu te dou uma figura na China, que cada quilômetro de riovei tem 17 milhões. Mas dizer que na China, cada um quilômetro construído o caminho de ferro... Não, 17. 17. 17 quilômetros. 17. No, 1 quilômetro. 1 quilômetro. O Camilo de Ferro de Benguela tem 1,300 quilômetros-ish. O Camilo de Ferro de Benguela tem 1,300 quilômetros. 30 quilômetros. 50 quilômetros. Um quilômetro. Então, basicamente, cada quilômetro tem apenas 1,000. Cada um quilômetro tem apenas 1,400. Então, não é suficiente para garantir a funcionário bem-futada. Por isso, nós tivemos 3... 2 tomada de océrito. A nossa época. Quantos océrito. Quantos océrito. Quantos océritos. Quantos océritos. Não está a dizer que isso não é suficiente para garantir a segurança temânime. Sim, eu acho que há uma discussão sobre a privatização da CFA, ou sobre a cooperação pública-privada sobre o caminho do final. Isto porque agora se discute a colaboração do privado e público para a implementação e a construção deste projeto. Então, provavelmente, naquela forma, poderia aumentar a capacidade desse trabalho. Neste caminho, poderia haver um desenvolvimento da capacidade humana deste escritório. Então, estes são, atualmente, o que eu vejo na Angola. Praticamente, foi isto que eu vejo na Angola. O que eu vejo mais é que muitas pessoas, no seu opus, que veem muitas dificuldades, mas ainda trabalham muito hard para resolver os problemas. Eu também vejo... Ela observou que muita gente no seu escritório vai trabalhar duramente para reparar e melhorar os problemas que existem. Sim, muitos problemas não estão dentro do seu controle, mas ainda têm que trabalhar. Então, eu gostaria de parar aqui e, talvez, ouvir seus comentários e perguntas. Ela disse, vai estar por aqui e vai esperar para os comentários que estão, não é? Obrigado. Então, vamos passar a palavra... Eu, 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 eu... Não, não tem que sair, mas deixei minhas perguntas. Faça uma pergunta ou não? Não, não é? Vou colocar aí coisas nas perguntas. Não, não vou colocar para as senhoras, ela tem que fazer a pergunta. O tradutor? Ok, boa tarde a todos. Nice to meet you. Eu tenho duas perguntas. A primeira é perceber qual é a situação atual da Angola, já que apresentou os três cenários, mais ou menos de 2008, 2007, 2008, e falou um pouco do Canadá e da Etiópia, e a Angola também fez esse enquadramento mais ou menos nessa fase. E qual é a situação hoje, em relação às empresas chinesas, em termos contratuais, com o novo governo, se essa relação continua, e como é que ela funciona nos dias de hoje, se ela tem essa informação. Entendeste? E como é que a relação com as empresas chinesas, com o novo governo, é que há alguma mudança? A segunda questão? Diga só. Tem outra questão? Sim, tem outra questão. A segunda é se agora, com a sua pesquisa, e voltou para Angola, estamos em 2019, se tem o conhecimento de outros projetos relativamente ao Caminho de Ferro de Benguela e outros Caminhos de Ferro que poderão abrir ou não. Sim, tem outra questão. E a situação mudança? Estou mudando com a sua pesquisa, com a sua pesquisa, ou a sua pesquisa? Sim, sim. Over there, em Austin e outros projetos, com a sua pesquisa, com a sua pesquisa, com a sua pesquisa, com o nosso governo. Com as coisas. A nossa pesquisa, com as coisas que a cooperação, com os projetos de infraestrutura nas quais mudaram? Sim, sim. Eu acho que tem uma mudança. Então, eu acho que há um mudança, e há algo que, mesmo que querem mudar, não pode ser mudado. Algumas coisas, claro, são em mudanças, mas infelizmente há algumas coisas que não podem ser mudadas. Parece que é dívida, por exemplo. Como, por exemplo, a linha China-Chinese de crédito para Angola, que foi lançada em 2018 com o novo governo. Houve uma nova linha de crédito aprovada, negociada entre dois países em 2018. É 2 bilhões de dólares. 2 bilhões de dólares. Mas o governo, de acordo com o Inclusão, é o tipo de China export, e-modoCE, e-morto, China-Axium Bank. Texas export, e-morto, e-morto, China-Axium Bank. Mas eles, e o Estado governo, juntos, imposto, uma regulação mais brilhada sobre a seleção da companhia e projetos. Regulamento, que não é um acordo com a coalição, e alguns que podem chegar em termos de produção, acesso à Mush Safety, Por exemplo, você tem que primeiro submetre a sua visibilidade, e essa visibilidade foi enviada para a China, a banca, para aprovação, e então eles vão te dar o dinheiro. E a banca também requer uma avaliação ambiental. Então, isso é muito diferente do passado. Mas algo não pode ser mudado. Eu vou dar um exemplo do novo aeroporto, como você mencionou. Ela disse que há coisas que não tem mesmo como mudar. É o caso do novo aeroporto. Exatamente. O novo aeroporto é também dentro do 2 bilhões do novo. O dinheiro que vem do novo novo. Mas, como eu disse antes, o novo aeroporto tem uma longa história com o GFN e com todo mundo. Então, com essa nova linha de crédito de China, tem uma empresa de insurgência que todos os concessões de concessões de China vão através do Sano Puro. O exemplo de um projeto que não pode ser modificado é o aeroporto, porque já estava em construção e já foi negociado e tem a história do aeroporto. engajamento com o CIF e o gabinete de reconstrução e uma história um pouco escura. Mas o acabamento do aeroporto também vai depender sobre esta nova linha do crédito de China. Mas todos os projetos hoje em dia têm de passar para uma empresa de seguros para verificar realmente a qualidade. E este projeto do aeroporto não foi aceitado pela própria empresa de seguros chineses por causa da história de seguros. Bom, eu vou passar a palavra ao seu povo. A segunda pergunta. A segunda pergunta. Eu tenho uma questão para si. Estive a olhar nas duas hipóteses que estabeleceste para a teoria do desenvolvimento e percebi em relação a todo o seu discurso que você está a assumir que a politização das intervenções ou dos projetos é um aspecto positivo para o desenvolvimento. É por certo? Eu vou explicar. Eu vou explicar. Eu vou explicar. O que é o que é o que é o que é que a bolsa política de governança é um aspecto positivo? O que é que a politica política é uma forma complexa. É complicado dizer. O que é que a politica política é bom? Mas como o projeto funciona é melhor para ser comercial em vez de político. Mas o funcionamento do projeto é melhor para as mãos dos comerciantes em vez dos políticos. Quando eu pedi os produtos da China e o governo africano e as pessoas sobre a realway, eles dizem que a realway é comercial. Em Kenia, eles dizem que a realway é muito comercial e comercial. Em Kenia, em Índia, e Angola, eles dizem que a realway é muito político. Em Kenia, a percepção da população é que a linha do vinho de ferro é comercial. Mas em Etiópia e Angola, a impressão é que os projetos são do governo político. Então, se comparando com a Etiópia, a Kenia e a Mandola, eu acho que você acha que a fortaleza da sociedade social? A sociedade. A sociedade. A sociedade irá ser diferente do que viajada dacountry todo também, seja полностью diferente de Kenya, Angola e a Antioquia. Se o ROD 완전 interrelatero de socialմ festas de Angola em próximos projetos com China, talvez diminua o nosso... E a Construção? O arquiteto está a perguntar se ela pensa que a força e a capacidade da sociedade civil pode ser importante para esses projetos, passarem mais viável. Então qual é o papel da sociedade civil em esse tipo de projetos, no futuro? Então basicamente a sociedade civil vai fazer os projetos mais para as pessoas e a sacrifício da sociedade civil? O papel da sociedade civil é de demonstrar que o projeto de construção de humanidade é o papel da sociedade civil. O papel da sociedade civil vai fazer os projetos mais adicionados para as pessoas, mais para as pessoas, melhor para as pessoas. A relação da sociedade civil para o projeto traz uma representação de que aquele projeto é mais para a população, é mais virado para as necessidades da população. mas com a sacrifício da eficiência. A sacrifício vai reduzir a eficiência do trabalho. Quanto mais vai ser? O trabalho é mais eficiente, mais rápido. Na China é um caso muito especial. Porque a eficiência é garantida pela implementação, pela implementação. A eficiência da implementação do emprego é garantida pelo outro escalão, pela presidência, por aqueles que estão envolvendo a presidência. Mas imagina um projeto sem intervenção, mas com muitas pessoas de sociedade civil. Sim, muitas pessoas de sociedade civil. Você tem tempo para fazer coisas e você pode... Eu estou muito feliz por isso. Ok, mas... Então, sobre a visão comercial e política, quando você, por exemplo, você gastou, eu acho que a carreira é cerca de 3 bilhões, ou cerca de 3 bilhões, o projeto CFB. ou no Rio, ou no Rio. O que você tem? O que você tem? O que você tem? O que você tem? O que as empresas de empresas de empresas, por que as empresas não querem, no ponto de vista do comercial? Ou talvez elas possam operar no futuro e talvez criam mais um investimento? Instead of the loans that come from Chinese banks, it should be Chinese companies that invest and in the operation, in 10 years or 15 years, they can turn back to the investment. So first, we are talking about Chinese public companies, they are not purely private, they have two identities, one as profit-making and one as government, part of the government. And they, remember, the public enterprises, they make money and they also are part of government. So many of them, they have to fulfill some political requests from Beijing. But that's also why some of them say it's a political project rather than a commercial project. And the second is that this type of construction project, the EPC contract, is very, it's very, I do the job, I get the money, very, very good for the company. Rather than invest and wait for 10 years, I get the money. And the second characteristic is that companies, instead of investing a long-term, they are companies that are going to retire their income at a short-term. They are going to take the construction and receive the payment at a long time. There is a question here, because we have online participants. Diaz is asking if the Chinese government is not interested in monitoring the public finance that he gives to Angola. If the government is not worried, because it's public money, and how the Chinese government is monitoring the implementation of the railway projects. It's different, like what I said, like in 2008 with the new private line of 2 billion USD, they are monitoring. They are different, like right now with the new line of credit from 2018, they are monitoring. And also, it is money for the African government, so African government is also monitoring. But in the past, the CFB has a different story. Remember, I said that the money comes from, not the Chinese government, but from Sonoro. So there were very tricky, complicated relationships between CF and the Chinese government. The other question is, how your theory, I mean, the politicization for development theory, how you can use this theory to explain angolan cases? I mean, there is elections in Angola, and the issues about the railway, it's not discussed as well. But he says that people and the government discuss about the finance of the railway, but nothing happens about accountability. It's still the same thing. Can you comment anything about this? Diaz is asking this. I don't know if you understood. I don't know if you understood. I don't know if you understood it. I understand it very well. It is a good question, but the answer could be very put me in danger. Yeah, well, she said that this question is very complicated, but she puts it in a very dangerous situation. The senhor asked how she uses this theory, the politicization for development theory. How is it used for the Angola's case? Here, there are elections, and some of these issues are discussed, but the issues of accountability, the contribution of accounts... It's null. 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 So basically, I need to add a... Competitiveness. That's it. That's an answer. Okay, so... Because with competitiveness, you have an argument. Yeah. The opposition and the government are arguing about this project. That's how it works. Just a comment... Just a comment on that. a comment on that is that civil society in Angola is still weak and civil society actors are engaging in so many different issues that this is one that civil society actually hasn't addressed yet I mean it's an important well the whole thing about accountability in terms of projects and a few years ago there was a strong civil society movement around the angle about the African depth jubilee 2000 was a African movement around the death and I think because this is this was actually my question that I wanted to raise related to looking at your three cases about the the load of the public debt due to these infrastructure projects and I think I would anticipate in the future in countries like Angola an emergence of debate in civil society around the death today the discussion is largely around the the state budget and the allocation of resources for social education and health it seems to be a major focus of civil society in Angola but an extension of that concern must be the the debt because much of the well the large part of the of the state budget actually goes to pay for the debt and the debt was accumulated because of these badly planned projects and unclear projects the way they were so I'm just going to say I'm going to say it I'm just going to say it no I'm I'm a a a mean you a Google the way well I last never thought we'll impact the in estes très países service soubri soubrack melissa out and I'm given a force meant more stuff that's fine I think I'll be doing a em Angola, a sociedade civil não está muito engajada na fiscalização destes tipos de projetos, é porque a sociedade civil é relativamente fraca, podemos dizer, e está focada, as energias estão focadas principalmente a volta do orçamento do Estado, investimentos na educação e saúde. Isto é importante, mas a minha preocupação é que um dos grandes problemas do orçamento do Estado é que a maior parte dela está consumida pela dívida que estes projetos de infraestruturas criaram. Parece que como a campanha há 15, 20 anos atrás, a volta do jubileu 2000, a dívida africana, eu posso imaginar que nos próximos anos esta questão da acumulação de dívida em Angola vai ganhar mais e mais atenção da sociedade civil para focar se esta dívida é legítima, como foi acumulado e os resultados não foram tão positivos. Estas são novas para a sociedade civil em Angola, no futuro. É não realmente uma pergunta, é uma pergunta. É uma pergunta muito boa, e também fala sobre o mais grande chinês na África e outros que os países de desenvolvimento e os países de desenvolvimento, aumentam a dívida de os países de vida, e a China está realmente fazendo bem, como a Cristian Lagarde, a head of the IMF, a head of the IMF, a head of the IMF. Eu acho que o Félix Garguen pode traduzir a resposta. Eu acho que o Félix Garguen pode traduzir a resposta. Eu acho que é um ponto muito importante. E também está relacionado com o papel importante que a China pode desempenhar. O que foi criticado pelo FMI e outras agências internacionais? O que o empréstimo que é feito pela China está de fato a desenvolver os países de Félix Garguen é muito interessante, a questão que foi colocada no comentário. E eu estudei os três projetos, os três projetos dos três projetos. E eu acho que eles são diferentes de maneira que os projetos do Kenyan específico calculam como a realidade pode gerar pagamento para a lei. Ela estudou basicamente os três empréstimos que ela está a referir são os do Kenyan, da Etiópia e da Angola. No Kenyan, eles calcularam como o transporte real pode pagar a lei do Kenyan. No Kenyan, eles calcularam como é que o próprio transporte vai pagar a dívida, o empréstimo que foi feito, como é que o uso do caminho de ferro vai pagar mesmo ela por si a dívida que foi contraída. Na Etiópia, não é o caso da Etiópia que fez esse cálculo. E, na verdade, a primeira ministra do Kenyan esteve na China para pedir uma extensão desse crédito que foi contra ele. E, na Angola, é uma história diferente porque o empréstimo começa a pagar com o dinheiro do petróleo, da nossa riqueza do petróleo. Ainda mais complicado. Sim. Então, eu diria que é caso por caso. Eu gostaria de argumentar que cada caso é um caso. O argumento é que os governos e os países africanos têm de assumir realmente um papel a negociar para as condições melhoras. Do you get a long time payment back? I think they are probably concessional for five to seven years, I think. I think it's definitely an enormous thing in the past. Uma das questões do Sr. Lidio foi interessante. Eu recomendo uma sugestão dela porque o que as empresas chinesas não, em vez de só construir, não engajar-me com a gestão e recuperar os custos através da gestão. E um exemplo disto que eu acho que pode ser de interesse, parece que eu não tenho já conhecimento, é o caminho de ferro em África do Sul, em Alcântara, entre o aeroporto e Vitória. Que foi construído e financiado pelas empresas internacionais, franceses e canadienas. E não acumulou nenhuma dívida e o próprio governo sul-africano não investiu. Foi a condição, foi a gestão e o pagamento através do uso. O caso, eu acho que foi um interessante sugestão que o arquiteto Rodrigo fez, sobre o que não as companhias que as companhias de gestão 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 de gestão. A caso desse coisinha, of internationales que me brilhe a Galtrain na Suprema, entre o aeroporto e Vitória. É jovem, não sei nem tão her home a � great projecto, como aructures deles, próprio, é completamente financed por comercial capital outside on a franchise basis that the companies that are constructing recover they manage and recover the costs over 10, 15, 20 years actually is that model being considered by Chinese companies as well ok question in a sense that it is let's see if there is a bit of money from China Exit Bank that gave me concessional loans very low interest rates I'm a Chinese company why don't I take it so it's more of a question for Exit Bank rather than a Chinese company and for Exit Bank they are really starting to grant like all projects should have a growing percentage of investment of the company so they are adding the investment but I understand I think it's the port of Mombasa or the new port the Chinese companies are building in Kenya that had basically gone bankrupt and there was a proposal for the Chinese company to take over and manage it and recover their costs rather than writing off to death I don't know if you know that I'm not aware even in value of the electrical anyway but maybe there's maybe there's other models yeah yeah I think they are exploring the investment model well as you can see there's so many federal non-zones in India investment yeah even the CFB started in England ah yeah yeah ok ok not just to say the CFB started with the PPP with the Portuguese and the England yeah yes now you can translate ok the CFB it started with a partnership public-private in the 1920 with England and England and England and Portugal that was a colony until the 90's until the 90's there was a partnership there was a company of the CFB because I was born in the CFB my father was a ferroviary until the 90's it was a company English that was a CFB and then 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 after the 90's the way of the Tengala was still very efficient despite the war and so on it worked and we had the European with my father and we had the nations after having been to the government the people started yeah that's a the reason yeah yeah President Robert Huxley yeah yes yeah ok well I believe we are Estamos esgotados em termos de questões, acho que foi uma conversa interessante. Então, nós queremos agradecer a vocês por sua tempo e apresentação. Nós esperamos ver vocês novamente aqui com nós, se vocês virem para Angola. Vamos perguntar se o Sampa está preso. Sim? Sampa está preso. Onde está Sampa? É em Chile ou em China? Ele está. Jale? Está preso. Está preso. Está preso. Então, eu posso dar um minuto para a última palavra, se você quiser compartilhar qualquer outra coisa com nós. Ok, uma última palavra. Então, quando apresento esse tipo de fundos, eu estou um pouco nervosa. Eu não sei, porque essas histórias não são muito lindas sobre China, sobre África. Não é lindas, mas é como eu vejo isso. Então, eu não sei. É, eu não sei. Ela disse que quando está para fazer esse tipo de apresentação, eu acho que se sente meio nervosa. Porque é uma história muito bonita de se contar. Sim. Ela, quando vai ao campo, vê pessoas a lutarem no duro para tentar resolver os problemas. Mas ela mesma também não tem ainda a solução. Mas pronto, ela trouxe o debate aqui para começarmos a profetizar. Ela está aberta a contribuições. Se ela disse alguma coisa, vocês acham que não está muito de acordo, podem contatá-la. Mas, por favor. Não, não é lindas. Não, não é lindas. Mas, não é lindas. Não, não é lindas. Não, não é lindas. Não, não é lindas. Mas, não é lindas. exemplos desta colaboração que ainda queremos promovere. Eu só queria dizer que DW tem sido envolvido com a colaboração com o Centro-Africas Estudias e a Bikin Universidade por um número de anos tentando promover a sociedade e acadêmica a um o 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 em africa and in urban areas and your your presentation is very much in this line and it's great to have a chinese researcher um uh you know take a very independent view a critical view of these kinds of projects and you know it's this kind of analysis is necessary for improving because africa very much needs chinese investment but it shouldn't waste it you know it needs to be made more efficient and more responsive to poverty needs and civil society so your contribution is really okay okay thank you so much she has these cards she can take them thank you thank you